Quero compartilhar com você hoje um momento muito especial que aconteceu e também trazer uma reflexão. Quem está acompanhando os stories sabe que hoje eu fiz uma palestra. Minha primeira palestra para adolescentes no colégio foi online e foi uma experiência incrível. E eu comecei aqui com vocês que eu estava para fazer a palestra, eu mostrei os slides que eu estava fazendo. O tema da palestra foi autoestima e redes sociais. Você usa ou é usado pelas redes? Foi essa temática que eu trouxe, que eu levei para os alunos e para os professores. Foi muito legal, foi muito bem recebido. Eu fiquei muito feliz que as pessoas gostaram, refletiram sobre autoestima, o que é autoestima e como você lida com isso no dia a dia. Só que o que aconteceu nesse processo? Não foi fácil chegar até aqui. Que é a questão palco-bastidor que eu comentei nessa palestra, inclusive. Quando vocês veem aqui eu na rede social falando de autoestima, muita gente acha que está tudo bem sempre, que eu estou sempre elétrica, porque eu sou uma pessoa animada, que, nossa, ela tem o dom para falar em público. E não, gente. Eu treinei muito para fazer o que eu tenho, para fazer o que eu faço. Eu treinei muito para construir a autoestima que eu tenho hoje. E é isso que eu quero que vocês entendam. Para vocês terem uma ideia, foi um momento de uma conquista incrível, mas eu passei por frustração no dia da palestra, por nervoso, porque eu montei a palestra, fiz uns slides super legais. E deu problema no meu computador, tipo, nem no computador, foi no Google Meet. O Google Meet não queria abrir minha câmera, então eu não conseguia passar palestra e eu, achando que eu não ia nem conseguir, porque eu não estava nem conseguindo entrar, e eu estava naquela coisa, o que eu vou fazer? Eu estava um pouco frustrada? Estava, mas eu não me desesperei. Eu fui procurar uma outra alternativa para fazer o que eu queria fazer, que era palestrar e passar a minha mensagem. Então, eu fiz a minha palestra pelo meu celular em vez do meu computador, não passei os slides que eu queria ter passado, mas eu passei a mensagem da melhor forma que eu pude. É isso que vocês precisam entender quando a gente está falando de construção de autoestima de dia a dia. Os problemas vão surgir, a sua autoestima vai se abalar, vai acontecer o diabo. Só que a questão é o que você faz com isso. Eu busco uma solução. Óbvio que tem hora que a gente se estressa, eu fiquei frustrada, poxa, fiz uns slides legais, mas eu não deixei que isso atrapalhasse a minha jornada. E quando a gente fala de rumo de sucesso, construção de autoestima, o que a maior parte das pessoas faz é isso. Elas deixam que o problema consuma elas, elas não buscam uma solução. Então, é isso que eu quero que você refleta hoje. Você está procurando a solução dos seus problemas, ou você está simplesmente, ah, o problema veio, você fala, ah, já que foi assim, eu não vou fazer mais. Se você está fazendo isso, você não está construindo uma jornada de sucesso, e nem uma autoestima de sucesso. Você está deixando ser vítima das situações. E eu tinha que te alertar sobre isso, porque eu fiz isso que eu fiz muitos anos. E as coisas começaram a mudar pra mim, quando eu comecei a falar, ok, não está dando certo, mas eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Então, se a autoestima não está do jeito que você quer, tudo bem. Mas faz o melhor com o que você tem hoje, tá bom? Beijo! E aí